Minha colega Socorrinha e aos demais vereadores, em nome do Foncinho, que deu uma saídinha, e a imprensa aqui em nome do professor Tinho. Quero parabenizar e abraçar a população nova-russa, que foi às ruas, na sexta-feira passada, protestar contra aquela decisão do TRI, enquanto nós deixávamos a reinserção, o povo estava nas ruas, foi uma manifestação espontânea, muito bonita, e que com certeza muito vale que chegou aos nossos deputados, a nossa deputada, a nossa prefeita, que com certeza viram o quanto nova-russa quer eles, quer que eles continuem e vão continuar. Quero parabenizar a ela e a Jordana e ao Hamilton pela inauguração, a Fátima também, diretora, a Fátima Martins, diretora da Emeise José Santos Mourão, pelo belíssimo evento, foi um evento que foi muito bonito, mobilizou toda a educação, como todos já falaram aqui, quem já passou o perfil da palavra, tão bem falou quanto a estrutura que ficou, que teve essa escola, né, e que vai vir nas demandas. Há um amigo aqui, a Jordana também, e há um amigo Teixeira, onde eu fui me fazer presente, todos aqui também estavam, na ordem de serviço, que foi indicação do novo colega Teixeira, da praça lá do Nuru, né, que também vai atender a comunidade, que tanto esperava os benefícios. E ao Jefferson, eu quero pedir, solicitar, que na primeira entrada do Irapuário, no Riacho Cipó, possa estar fazendo, não uma passagem molhada, que não chega a ser uma passagem molhada, mas próximo à casa do seu Adão, aqui que o Antônio Carlos também conhece, um trabalho de... Um bueiro. Um bueiro, é, realmente um bueiro, pronto. Que desde que começassem a iniciar as chuvas, lá eles estão totalmente sem acesso ao município, eles têm que vir aí outro que um outro caminho passa. Parabenizar também a Tia Deusa, que cedeu o espaço do colégio estadual, da escola estadual, o colegário do memória, do colégio estadual, né, e ao apresentar a CDR, pra receber esse pessoal do TRE, dizer que foi um do TCL, aliás, dizer que foi, assim, um evento muito, muito bonito, e que realmente teve uma participação de 400, de 1.450 pessoas, né, sobre o mercado lotado, era o colégio estadual lotado, era a CDR lotada, era gente pra todo lado, que movimentou como essa cidade, pra todos os restaurantes, quando foi meio-dia, se você andasse em qualquer lugar da cidade, era o povo espalhado em todo lugar, né, movimentou também. E quero parabenizar a Jordana e o Júnior pela fortaleza que são, que mesmo diante de tudo isso que estão passando, de toda essa perseguição, que isso tem nome, estão aí, de cabeça levantada, fazendo inaugurações, ordem de serviço, o Júnior lá no Temópolis, com a superintendência estadual do Banco Nordeste, e o deputado correndo em busca de continuar, de continuar com o DTU com isso, né. E, pra finalizar, quero desejar um final de semana de paz a todos.